MÚSICA 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 Esse filme tem alguns títulos curiosos A Vingança do Diabo, Pumping Head, A Vingança do Diabo, Sangue Demoníaco Pumping Head ou simplesmente Pumping Head E é um filme de terror americano lançado em 1988 MÚSICA O filme foi dirigido pelo artista de efeitos especiais, Stan Winston, em sua estreia na direção de um filme MÚSICA Bom, antes de prosseguir aqui com o vídeo, eu preciso dizer algumas coisas sobre o Stan Winston Saudoso Stan Winston, genial Stan Winston, que nos deixou no ano 2008 MÚSICA MÚSICA O cara era um gênio né, ele desenvolveu efeitos especiais para os filmes Drax Parque até Ele desenvolveu também os efeitos especiais para o exterminador do futuro O Ex-Terminador do Futuro 2, o dia do julgamento final E também para o terceiro filme E enfim, cara, esse cara era um gênio, entendeu? E também ele se aventurou poucas vezes na direção Mas ele era também muito competente na direção Para você ter ideia, ele dirigiu o videoclipe Ghost do Michael Jackson Ele dirigiu também um vídeo promocional sobre o Ex-Terminador do Futuro 2 O dia do julgamento final e no ano de 1995 Tinha o Schwarzenegger, tinha o Eduard Furlong Então o cara era competente, tanto nos efeitos especiais práticos né Quanto na direção, e esse cara faz falta cara, faz falta O filme Pumpinghead construiu um culto de seguidores nos anos seguintes Desde o seu lançamento Esse é o primeiro filme da franquia Pumpinghead E foi produzido uma continuação lançada diretamente em VHS Duas sequências do filme produzidos para a TV E uma série em quadrinhos O filme foi originalmente chamado Vengeance the Demon E foi inspirado em um poema escrito pelo poeta Ed Justin Mantenha-se longe de Pumpinghead A menos que você esteja cansado de viver Seus inimigos estão quase todos mortos Ele é mal e implacável Ria dele e você está desfeito Mas de alguma forma terrível Vingança Ele considera divertido E planeja compaixão O tempo não vai apagar ou borrar Uma trama que ele está preparando É quando você pensa que ele esqueceu Ele vai conjurar sua ruína Portas trancadas e janelas trancadas Cães de guarda rondando no quintal Não vai protegê-lo em sua cama Nada vai de Pumpinghead E o filme inspirou um jogo de videogame Chamado Blood Wings Pumpinghead Revenge Pumpinghead Que nas terras tupiniquins Ganhou o título de A Vingança do Diabo Na época do VHS E foi relançado em DVD Pela Casa Blanca Filmes Como Sangue Demoníaco Na excitante época do VHS Era divertido ir à locadora E escolher entre os tijolões Os filmes que pretendia ver no final de semana Sem a possibilidade de visualização de trailer O que se podia fazer era avaliar a produção Pelo título Capa e Sinopse Razões pelas quais as produções precisavam expressar no nome Algo significativo para o cliente No caso específico de Pumpinghead Era praticamente difícil que algum fã de horror Se interessasse por algo que se chamasse A Vingança do Diabo E trouxesse na capa duas cenas do filme Sem mostrar o que mais importava A criatura Um dedo monstruoso Cortando a testa de uma jovem Com um filhete de sangue vermelhão Sobre a imagem azulada Era o que se via na fonte Surgido de uma mescla curiosa de fãs do horror O enredo do demônio vingativo Teve suas raízes na infância dos autores Era inicialmente um conto de terror Ambientado numa floresta Com uma criatura invocada Para se vingar dos desafetos E foi-se ao longo do processo Adquirindo a concepção conhecida Cada um dos envolvidos Contribuiu de maneira significativa Para a construção do monstro Mas a inspiração principal Foi um poema de Ed Justin Que trouxe a gênese de Pumpinghead E afetou até mesmo O design da criatura A empresa produtora de filmes Chamada Lawrence Entertainment Globe Enviou para Stan Winston O roteiro Apenas esperando Que ele fizesse os efeitos especiais Da criatura Mas Stan Winston Viu no projeto Uma oportunidade De fazer sua estreia Na direção Dado que Stan Winston Estava ocupado Refinando a história Ele deu rédeas livres Em relação ao design Da criatura Para os artistas Alec Gilles Shane Mahan John Rosenground E Tom Woodnulf Jr O último dos quais Também usava o termo Pumpinghead As experiências de Stan Winston Em relação ao trabalho Com criaturas Permitiu que os efeitos Não usassem Muito do orçamento limitado Que era de 3 milhões de dólares As filmagens ocorreram Em Los Angeles, Califórnia Com um longo e complicado Trabalho de produção Com um elenco esforçado Que também trouxe Muitas características próprias Para seus personagens E isso inclui o ator Lance Henningsen Pumpinghead Era a aposta De seus realizadores Para o lançamento No dia de Halloween De 1987 No entanto O afastamento Da empresa Produtora de filmes Do produtor italiano O Dino de Lawrence Afetou a estreia do filme Que além de adiada Para uma época Não adequada Para a proposta Teve uma distribuição fraca Com passagem limitado Pelos cinemas Quase ninguém Assistiu ao filme 99% Das pessoas Assistiram o filme Em casa Através do VHS O fracasso Debilitou a carreira De muitos dois envolvidos Na produção do filme Que perderam Ofertas De novos trabalhos Porém Ainda assim Quem pôde acompanhar Os belíssimos Efeitos especiais E a atmosfera Aterrorizante Na fotografia De Bojan Baseli Com filtros azuis E vermelhos Pôde acompanhar Que se trata De um filme De horror B Muito bem realizado O que o condicionou Ao caráter cult Com méritos Que o tornam Indispensável Para os fãs De horror E que colocam Pumpin' Head Entre os lendários Monstros do gênero Pumpin' Head A vingança Do diabo É um deleite Em muitos aspectos Sejam visuais Sejam na dramatização Ou no enredo Do o que o que o que? Que? Depois da Transcrição e Legendas Pedro Negri